Não vai? Será que é isso? Ixi, não vai não, hein? Vai, será? Rapaz, tá louco É, rapaziada, a pontinha aqui, ó, tecer no distrito aqui, hein? Tá feio aqui Olha, tá brava a coisa aqui, em construção nova aqui, ó Vamos sem gravar aqui, ó Tá feio aqui, ó